Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui mais um dia, mexendo no fim de tarde, na verdade, fazendo esse videozinho para mostrar o que foi feito hoje no carro. Mas que desanimação é essa Vanderlei? Parece até um murissoqueiro que perdeu a carga para um motorista de bitrem. Hoje vim aqui analisar esse serviço e dar uma valorizada nesse urtuzão cruzeiro. Mas Vanderlei, sem querer exagerar. Quanto você acha que vale esse trator CBT no estado que se encontra? É só para ter uma base, para a galera já ir correndo buscar a grana no banco, para comprar ele. Esse carro, do jeito que ele vai ficar depois de pronto, creio eu que vai ficar em torno, né, assim em torno do valor de 30 mil no caso, né. 30 mil quanto? Truco, sapateia em cima da mesa Vanderlei. Ah não, vai deixar ele bonitão assim. Que falta uma pimba de bono longo do dono desse CBT. Minha lâmina tem. Não seria melhor deixar nesse padrão que tem mais futuro. Se eu fosse dono da loja que vende tinta, vê lá que eu vendia tinta para fazer essa macacada. E ainda mandava buscar o motor do compressor, para não ter perigo de pintar nesse padrão. Por que ele não deixa desse jeito? A não ser que vai puxar carreta de circo. Mas Vanderlei, mostra os segredos culinários seu na funilaria e pintura, para ver se vai ficar a coisa mais linda do mundo. Então amanhã eu tenho que fazer esse remendo aqui. Aqui tem mais esse detalhezinho também. É o que tem que fazer na parte aqui. É porque as portas estão zeradas, não tem o que fazer, é só lixar mesmo, bem lixadinha. As colunas em cima, né. Você vê como é que é esse caminhão. Zerado de coluna. Dos dois lados. Está tudo assim, ó. Então tem que lixar bem, depois lixar bem esses cantinhos assim, ó. Porque aí eu vou dar a base de tinta amanhã para cobrir isso aí. Que eu comentei que as rodas da frente vai ser aquele azul bique, né. Que é quase um roxo. Metálico, é muito bonito aquela cor. É pintar bem, bem pintadinho. As rodas, deixar bem lisinha mesmo. Jogar aquele azul, que eu vou invernizar o chassi dele todo, né. Invernizar o chassi todo. Aí fiz aí já a aplicação de massa rápida, né. Fiz a aplicação de massa rápida aí nos detalhes. Em cima ali que estava faltando. Aí lixei bastante antes, né. Aqui eu vou fazer um remendinho pequeno que tem aqui, né. Nesse canto aqui vai ser feito o remendo, né. O que é isso? Vanderlei, eu estive notando que você fica bravo quando alguém fala mar das massas que você passa. Eu noto que você alisa elas com tanto amor e carinho. Com o tempo vai ficando íntimo da massa plástica, que a massa rápida vai virando um ente querido da família do funeleiro. Mas eu estou estranhando uma coisa. E o preto Cadillac pra deixar tudo zerado, não vai usar aqui no rutuzão? Vou lixar, vou aplicar aquele preto Cadillac e invernizar os tanques, né. E a cinta dos tanques vai ser azul do que eu falei, né. Então vou fazer de azul. As rodas dianteiras, o cubo vai ser preto. Os degraus da escada vai ser azul também. Essa plataforma aqui vai ser trocada, né. Por isso que eu não fiz nada nela ainda, né. Os paralamas vão ser branco. Vou pintar esse suporte de mola também, de azul. Esse do lado de lá. Os dois da frente. Pintar e depois vou invernizar o chassis inteiro. E os paralamas branco, né. As rodas traseiras vai ser de alumínio, né. Não vai ser pintada de alumínio. Vai ser de alumínio, né. As rodas traseiras com as da frente azul. E é isso aí, né. O para-choque vai ser preto. O para-choque vai ser preto. Vai ser colocada aquelas lâminas. O para-choque está abaixando aqui. Porque olha o que tem na frente aqui, ó. Isso não é nada, Vanderlei. Deixa esses dois tratores ficarem aí batendo papo de boa. O duro que esse escorpião não é de confiança. Se ele picar esse XH, nunca mais o motor funciona. Mas na boa, fale sem esconder nada, como estar esse urtuzão no geral. Ele estar só o filé, ou mais pra mim, gauda gerdal. Você olhando pro carro, assim, depois do carro pronto. Acho que não vai ser uma coisa que vai chamar tanta atenção, né. Parece que deixa o carro com ar de carro mais novo, né. Até vi ali, se fosse fácil de abrir, ia comprar o spray cromado pra pintar o bloco óptico dele, né. Pra aproveitar os faróis. Mas também vi esses faróis, não é tão caro. Ah não, ia pintar os faróis? Eita miséria da porra. Mas me fale, quando o dono paga adiantado, como é o padrão de pintura? Pinta meio de qualquer jeito, não dilui, né. Faz uma tinta meia grossa aqui pra cobrir. Não se preocupa tanto com escorrer, essas coisas, porque é uma base, né. Mas Vanderlei, desse jeito o Senna não vai pagar você. Dá uma elogiado nesse urtuzão, fala que vai ficar bonito todo. Eu prometo que não vou trocar. Imagina esse carro depois de pronto, com tudo isso que eu falei. Chassis invernizados, paralama branco, as lanternas traseiras vão ser de LED. O assoalho tá embaixo da minha carreta ali, que é o madeirite naval, né. Que eu vou colocar na carroceria pra depois dar esse talento. Ah não. Depois dessa, eu vou embora que tem mais futuro. Tchau. Tchau. Tchau.